Música De Mirandópolis para os becos do Japão Tá achando o que? Que nós não andamos no beco? Como é que é o meu beco? É o bacagaidinho, hein? Rodela é gaitinha O que cheiro Cheiro de manteiga, sei lá Fala galera, começamos mais vídeo pra vocês já também do Japão Sejam muito bem-vindos a esse humilde canal Hoje é um domingo Meio dia e pouco agora Vamos sair pra almoçar no restaurante Entendeu? Gravar um vlogzinho aí pra vocês Hoje tá eu, a mulher aqui do lado Meu filho mais velho lá atrás Olha lá, salve aí, ó Cadê o mais novo? O mais novo? O mais novo, vocês não sabem onde ele tá O mais novo Ele foi almoçar com os amiguinhos dele no restaurante Sozinho Foram em três, de bicicleta Entendeu? Resumindo Tá criando rumo também pra vida dele E é isso Bora comer aí Que eu tô com fome Pensa num dia bonito 25 graus tá marcando Esse ano foi falado que vai ser o maior verão dos últimos tempos aqui no Japão O bicho vai pegar Só por Deus, hein, pai Verão mesmo, o pico dele é agosto, né Aí é brabo Mas olha o dia Tem uma nuvem Top demais Hoje ainda a gente vai Lá no centro de Nagoya Tá tendo um evento lá Um evento A festa latina, né A gente vai lá e traz um tênis também Pro Luan Lá parece que tem uma loja da Jordan, né Só Jordan Narc Jordan Vamos lá ver Ó galera, tá vendo isso aqui, ó Esse lugar aí, ó Tear Não queira entrar aí, viu Porque aí é Um crematório Não é isso, mãe? Casa de velório? Crematório aí, meu parceiro É uma rede, né Tem vários, né Depois que você cair ali dentro Não adianta nada Você ter casa, carro, dinheiro na conta Você vai virar pó Vai virar cinzas E se a família gostar do ser Ela vai guardar a cinza Senão ela vai jogar no mato É isso Entendeu? Tá vendo aquela outra loja ali, ó Vou ensinar vocês a viver no Japão Mega Donk Ali Tem de tudo que você imaginar Uma loja que vende várias coisas diferentes Inclusive tem feijão Feijão ali é mais barato Do que no produto brasileiro Nós vamos no restaurante Na volta eu vou passar ali Pra pegar feijão Entenderam? Saizeria, né, meu parceiro? Aquele restaurante Italianado Aí, ó Chegou a comida Hamburguer, zoião Milho Batata Arroz Acho que o cozinheiro Deu uma queimada No pão da mulher aqui, ó Pode trocar, na verdade Mas ela não quis Queimou um pouquinho Um pouquinho queima mesmo Bora comer, bora comer Fitsona Dejeito Uma brava aí embaixo Galera, dá um livro Dessa Lamborghini Mais de 30 milhão Mais de 30 milhão de ienes Foi uma vida Foi uma vida pra achar um estacionamento Nas laterais aqui Desse azul E é caro, viu, meu parceiro Onde eu achei O águio tá lotado Precisando de formigueiro Você é louco, filho Bom, vamos aí, né Mostrar aí os japoneses Pra vocês Aquele rolezão Que vocês me pedem Muito Ali do outro lado Daquela rua Se atravessar ali Do outro lado Tá tendo um festival Latino Nós vamos lá depois Japonês Entre em choque Vê o rodelo Quase 2 metros de altura Tatuagem no braço Celular na mão Conversando Barbudão Aqui se vê os estilos Dos japa Cada um tem seus estilos Pergunta pra eles Ficarem dentro de algum shopping Pergunta pra eles Ficarem dentro do shopping Achamos a loja da Nike Olha o tamanho Olha atrás um Jordan Olha as barricadas aí Pra o cara não atravessar O moleque só gosta De coisa boa Isso aqui é tênis da Jordan Rapaz do céu Olha as bandeironas do Japão Ali do outro lado Uma japonesa chorando Alguma coisa aconteceu Não sei Nunca vim nessa loja Vamos procurar a entrada Aí do negócio Ah é Deve ser aqui a entrada É aqui mesmo a entrada Tá rolando aqui no centro Da minha cidade Nagoya Festa da cerveja Da Bélgica Acredito que seja isso Aí ó Olha a mesa O jeito que esse cara faz Mete uns Como é que fala Ali ó Ah esqueci o nome Dessa parada aí Os cara tá sentado Se liga Bom Festa da cerveja Aqui Palete Lembrei O cara mete uns paletes No chão aí Faz de mesa Festa da cerveja Aqui desse lado E lá embaixo É Festival latino Um pouquinho venta mesmo Tranquilo Rapaz O negócio tá bombando Gente de todas as etnias É pra quem gosta De tomar cerveja Cervejas diferentes Aqui é o lugar Nossa senhora Tá lotado Olha a japonesada aí Meu parceiro Vim na festa Da cerveja Sem saber Que era isso Não vou tomar Nenhuma Só vim gravar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Galera Eu ia fazer um vídeo Só desse evento Aqui Mas não dá um vídeo Não O evento é isso aqui Tem umas barraquinhas De comida aí Peruana Brasileira Tá rolando um samba Lá embaixo Lá Entendeu? E o evento é isso Então vai junto No meio do vlog Meu mesmo Já pegou a comida Não vai embora agora Galera Eu não achei o tênis Eu não achei o tênis Eu não achei o tênis que o Luan queria Na loja da Nike Por incrível que pareça Não tinha o modelo que ele queria Então eu vou numa galeria de compra Que tem ali na frente Pra ver se a gente acha ali Porque lá eu lembro que tinha uma loja Que só tinha Jordan Tá ligado? Vamos lá ver então Aqui no centro aparece de tudo Se liga Tô raider Tô docinha Bravo Não é? Tô out Aqui o peão vem pra desfilar com as carangas Hã? É Rapaz Aqui é o formigueiro Viu meu parceiro? Aqui é a galeria de compra Fica no centro da cidade aqui Aqui é brabo Oi Sabe aquele cara lá Que tava no Tênis? Ah Ele já gravou um monte de vídeo aqui Ah Tiktok? É Aqui É o Gui Aqui é várias coisas acontecendo Rolê aleatório hoje, hein? Rolêzão aleatório Olha aí, véi Do nada aqui na galeria Do nada aqui na galeria Nave, hein? Porra A menina levou um susto, véi Caraca, mano Tadinha da menina A menina levou um susto e tá pegando O cara viu que tava gravando, véi Ele quis Tá pegando, véi O cara viu que tava gravando Mandou logo o acelureiro, né, véi Galera, hoje não conseguimos cumprir a missão do tênis O tênis que o Lom queria O modelo A gente não achou Os que achou tava muito caro, véi 40 mil ienes num tênis É muito caro E nem era o que ele queria, na verdade Vamos ver aí No Brasil uns 2 mil É Ele queria o Nike Jordan 4, é isso, Lom? Jordan 4 Porra, é uma pancada esse tênis Mas não era o que ele queria também Não achou Enfim Estamos voltando aqui pro carro Vamos lá, espera aqui Olha lá, olha aquele robô zó O Gundam, Gundam Gundam Sei lá como é que chama esse negócio O Gundam, Gundam